Em algum lugar aqui da rodovia transamazônica Meu Deus E agora? E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Viajante, Lucas Vieira aqui na área Bom, estou aqui no terminal rodoviário de Imperatriz, Maranhão E nosso destino é Marabá, no estado do Pará E bom, estamos aí no terminal Essa é uma passarela que corta tanto o desembarque e o embarque E o seguinte Aqui, para Marabá, tem muitas opções Mas eu escolhi uma E nós vamos na empresa Jamjoy Esse é o nome dela Deve ter um cartaz dela, eu vou mostrar para vocês Nosso ônibus vai sair às 23 horas E a nossa previsão de chegada lá é às 4 horas da manhã É uma viagem de mais ou menos 5 horas, 6 horas Então não vai ter parada para lanche Então, vai ser um pouco rápido, por assim dizer A gente vai nessa empresa aí Jamjoy E é o seguinte pessoal, não sei qual que é a história dela Não sei absolutamente nada sobre essa empresa, né Mas, vamos descobrir hoje Com qual carro que a gente vai E como que é uma viagem para Marabá Bom, são 10 horas agora Então, nós vamos aguardar nosso carro chegar aí Bom pessoal, estamos aqui com a nossa passagem Olha para você ver, imagina se manda um desse para nós A Jamjoy O carnaval já passou, mas tudo bem, né Acho bacana as empresas Vocês viram no vídeo da satélite que ela fez igual, né Acho que a maioria das empresas aqui do norte tem, né Não sei Aqui está a nossa passagem Isso aqui pessoal Aqui na rodoviária de Imperatriz Tem a taxa de embarque Custa R$2,00 Aí, por exemplo, se você comprar uma passagem pela internet Aí foi imprimir Aí você paga aqui a taxa de embarque Beleza? Aí você tem que apresentar ali na hora do embarque Ó Tamo aí Vamos Guardar nosso carro chegar Santo Deus, olha Olha o tanto de Marajó Transgosiliana E Outro Marajó ali Nosso carro está saindo de Ele está vindo lá de Teresina E indo para Parauapelas Aí vai passar aqui Para levar a gente E aí E aí Obrigado. Bom gente, nossa ônibus já chegou. Vamos lá. Vamos ver o nosso carrão. Vamos ver se tem alguém sentado na minha poltrona. Vamos ver como que é a regranação do dia 1 de hoje. É, vai até aqui. Vai derrubar o porquê, pra você ver. Já tem uma pessoa sentada na minha poltrona, derramou um negócio de cerveja ali. Misericórdia, até um fedor daqueles. E... situação que tá feia. Essa outra coisa. E aí... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 É pessoal, parece que o pneu do ônibus estourou em algum lugar aqui da rodovia Transamazônica. Meu Deus, e agora? Essa viagem nossa ao Nordeste, ao Norte, tá foda, hein? 11h25 da manhã e, santo Deus. Pessoal, tá começando a chover. Estamos aí. Pessoal, não dá pra ver muito bem, mas tá chovendo. Estou ficando ali, pra nossa sorte, perto de uma cidade e tem uma borracharia bem aqui, graças a Deus. E o motorista tá ali, ó, fazendo de tudo pra acertar o ônibus. O motorista tá ali, ó. O motorista tá ali. Quanto mais do dia chegar, o melhor. Ah, e essa é a parte boa, né? Quando a gente chegar umas 6h, já tá bom, né? Ah, as mulheres acharam que ele tava indo embora. E ae, meu Deus. E ae, meu Deus. É. No. 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 Ah, no. No. Não, não. No. Se inscreva no canal. É pessoal, pensei que não é caso de rir não, é caso de chorar mesmo. Mas graças a Deus estamos em frente a uma borracharia em vez do meio da terra. Se inscreva no canal. Ainda tirou o pneu. Estourou agora. Vai colocar o outro. Vamos lá. 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 Amém. 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 Olha aí, Marabá, Marabá 32. Bom, pessoal, chegamos aqui em Marabá. Aquela rodoviária onde a gente parou era a segunda rodoviária. Aí, nosso carro da D&J. E, bom, gente... E, bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, ó viajante. Até a próxima. O jeito que a gente vai vai ser bem diferente. A gente vai fazer um trecho com conexão. Não sei porquê, não sei o motivo, mas... O motorista pediu pra gente descer. O motorista pediu pra gente descer. Vou sair e desejar a todos uma boa viagem. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.